Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. A Bíblia diz assim, atravessaram o lago e foram para a região dos geracenos ou também chamado gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito, espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos, a manada que continha cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram estes fatos, na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado estas coisas, contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado, suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes tudo o quanto o Senhor fez a você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi, começou a anunciar em Decapolis, ou seja, em dez cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Aleluia. Esse texto fala sobre um conflito aqui, um confronto de dois projetos. O projeto do inimigo para o ser humano, e o projeto de Jesus para o ser humano. O tema da minha mensagem hoje é, o fim do cativeiro é hoje. O fim do cativeiro é hoje. Eu quero crer que é isso que Deus vai fazer nessa noite. A Bíblia fala, que quando Jesus atravessa o lago, Ele chega em um território, Ele chega nesse lugar, na terra dos geracenos, ou dos gadarenos. E assim que Ele pisa naquele lugar, assim que Jesus desembarca naquele lugar, um homem endemoniado, um homem oprimido por espíritos malignos, sai dos sepulcros na direção de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, onde Jesus pisa, pessoas saem de lugares de morte. Onde Jesus pisa, meu irmão, tem gente sendo transformada e liberta. A libertação daquele homem começou quando Jesus entrou naquele lugar. Quando Jesus entrou naquele território. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus está entrando em lugares antes não acessados por Ele. Que Deus está entrando em esferas da sua vida. Em que o inimigo tem trabalhado e tem tentado operar. Tem libertação chegando na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus chega ali, aquele homem vai ao encontro de Jesus. Ele chega na presença de Jesus, totalmente quebrado, ferido, dilacerado. E aqui a gente já começa a entender o projeto do inimigo para o ser humano. Por exemplo, eu consigo perceber aqui, cinco características na vida desse homem. Que na verdade representa cinco formas do inimigo trabalhar na vida de alguém. Primeiro, o texto nos fala que esse homem vivia nos sepulcros. Sepulcro não é lugar de quem é vivo. Sepulcro é lugar de quem é morto. Quem concorda? Sepulcro é para onde todos nós vamos. Mas nós vamos para lá depois que a gente já tiver percorrido a jornada da vida. Sepulcro é lugar de final. Não é lugar de começo. Mas aquele homem já está vivendo um final. Sem nem mesmo ter percorrido a sua jornada por inteiro. Ele já está vivendo um ponto final. Ele já está alocado em um beco sem saída. Ou seja, ele está vivendo sem esperança. E a primeira coisa que eu quero dizer para você. Como o inimigo trabalha. O inimigo opera roubando a esperança do ser humano. Quando você se encontra em um momento na sua vida. Em que você diz, não tem mais como, não há jeito. Esse vício é maior do que eu. Esse problema familiar é maior do que eu. Essa doença é maior do que eu. Esse divórcio é inevitável. Essa dor, eu não consigo lidar com ela. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não vejo luz na minha vida. Tudo está escuro. Tudo está confuso. Eu não vejo saída. Eu não vejo depois. Eu não vejo amanhã. Eu não tenho mais brilho nos olhos. Eu quero te dizer uma coisa. Quem está roubando essa esperança de você é o inimigo. Porque enquanto Deus não se pronunciou na sua vida. Isso não é um ponto final. É uma vírgula. O último capítulo ainda não foi escrito. Ainda não foi escrito, meu irmão. Mas tem muita gente. Vivendo. Exatamente assim. Tem muita gente vivendo como se já estivesse no final. Já estivesse no último capítulo. Tem gente que já entregou os pontos. Há pessoas para quem eu prego aqui nessa noite. Que você está lutando contra a passividade. O seu desejo era se entregar. Era se entregar a essa depressão. Era se entregar a esse divórcio. Era se entregar a essa angústia. É se entregar a esse medo. Você não aguenta mais lutar com isso. Você não tem mais forças para se levantar contra isso. Percebe? Eu vim da parte de Deus dizer para você. Que a força e esperança do céu. A socorro da parte de Deus para o seu coração. Aquele homem. Olha que forte isso aqui, gente. Aquele homem não apenas vivia nos sepulcros. Ou seja, o fim, o fim já estava estabelecido para ele. Mas também a Bíblia diz que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ou seja, ele era alguém fora de controle. Era alguém descontrolado. Era alguém que não se submetia a ninguém. A segunda forma que o inimigo quer trabalhar na nossa vida. É nos tirando. Essa capacidade de ouvir humildemente aqueles que nos amam. A segunda forma que o inimigo trabalha nas nossas vidas. É fazendo com que a gente seja o tipo de pessoa que não escuta ninguém. Que não ouve ninguém. Que não se submete a nada. A minha vida. As minhas regras. Os meus interesses. E ponto final. Eu sou o meu Senhor. Eu sou o meu próprio Deus. Eu não me submeto. Eu não me submeto a ninguém. Eu não me submeto a nada. Interessante. Gente que vive assim, pensa que é livre. Mas na verdade é totalmente escravo de si mesmo. É uma falsa liberdade que o inimigo vai alimentando. A Bíblia fala mais. A Bíblia diz, por exemplo, que esse homem, ele noite e dia, ele andava gritando. Noite e dia, esse homem andava gritando. Isso fala para nós sobre uma ausência de descanso. Ou seja, primeiro o inimigo rouba a sua esperança. Segundo o inimigo rouba a sua capacidade de humildemente escutar as pessoas. E se submeter ao outro. Mas agora, o inimigo lhe rouba a paz. Noite e dia, ele andava gritando. Isso aqui é um retrato da vida de muita gente. Gente que não tem descanso. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem sucesso, mas não tem paz. Tem uma vida exteriormente, tão bem arrumada, mas interiormente, tão caótica. Eu tenho descoberto que o tesouro mais rico que existe, meu irmão, é paz. Quem souber o caminho da paz, se agarre a ela. Quem souber o caminho da paz, não perca o caminho da paz. Quem está com o príncipe da paz, busque isso. E tão somente isso, o resto é bônus. O resto é adereço, é incremento. Porque sem paz, olhe bem para mim. Sem paz, sem paz. O lugar mais bonito, perde a sua beleza. O seu encanto. O sucesso mais exitoso, perde o seu brilho, o seu sentido, o seu significado. Sem paz, a gente não consegue desfrutar de nada. Do que é bom, de toda boa dádiva que Deus nos dá nessa vida. Sem paz, a gente perde a capacidade de usufruir da vida com leveza. É impressionante como nós corremos atrás de tanta coisa e vamos deixando a paz no meio do caminho. O inimigo quer tirar a nossa paz. Escute uma coisa, ele não quer tirar o que você tem, porque o que você tem, você recupera. O que você tem, se você perde, você resgata depois. Mas quem perde a paz, ainda que tenha tudo, vive como se não tivesse nada. Ele quer tirar a paz, meu querido, paz. Quem sabe você entrou hoje por essas portas e a palavra de Deus para você, exatamente aqui e agora. Você não precisa de nada dessa longa lista que você tem dito para Deus que precisa. O que você está precisando é de paz no teu espírito. Se você voltar a ter paz, você vai voltar a conviver pacificamente com as pessoas que Deus te deu. Se você voltar a ter paz, vai voltar a ter gozo no teu trabalho. Vai voltar a ter alegria no teu dia a dia. Se você voltar a ter paz, você vai voltar a viver de fato. Esse texto fala sobre esse homem que gritava noite e dia. Parece que o estresse, gente, se tornou a nova norma. É normal. Estressado. Ansioso. Agoniado. Superocupado. Parece que é um elogio, virou virtude. Viver estressado é uma coisa virtuosa nos nossos dias. Na era da produtividade, na era em que você é o que você entrega. Não é verdade? Na cultura da performance, ser estressado é sinal de ser dedicado. Está perdendo os momentos mais, assim, especiais da vida. Porque está preocupado demais em fazer, em acontecer, em produzir e está deixando de ser. A Bíblia diz mais, diz que esse homem aqui, ele cortava-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você sabe o que é isso? É que agora o inimigo está fazendo com que ele se torne algóis da própria história. O que é ser algóis da própria história? Ninguém cortava aquele homem, ele mesmo se cortava. Ninguém machucava aquele homem. Ele é que se lançava contra as pedras. Ele que dava contra as pedras. E ele se machucava. Ele está cavando a própria cova. Ele está produzindo aquilo que atormenta ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem. Uma das principais formas do inimigo agir nas nossas vidas. É nos dando a corda e deixando a gente fazer a forca. É nos levando, nos conduzindo. A escolhas insensatas, inconsequentes. A Bíblia diz em provérbios, a insensatez do homem arruina a sua vida. E sabe o que é pior que eu fico pensando? É porque, imagina, aquele cara se batia contra a rocha, machucava, assim ou não? Mas ele ia lá e batia de novo contra a rocha. E o que estava ferido ficava mais ferido. E no outro dia ele ia lá e batia de novo o corpo contra a rocha. E o que estava ferido agora ficava aberto. E a ferida rasgada no outro dia ele ia lá e batia contra a rocha. E o que estava ferido, rasgado, aberto, agora começava a necrosar. Mas era inevitável. Mesmo doendo, ele continuava se ferindo. Se dor fosse o suficiente para você interromper os ciclos de auto-sabotagem da sua vida, você já estava liberto faz tempo. Se dor fosse um professor de altíssima qualidade, se bastasse dor para as fichas caírem e a gente mudar de rota, todo mundo que já sofreu era muito melhor do que era antes de sofrer. Mas não é meu irmão, não é mesmo. Porque eu não preciso ser profeta para dizer que tem gente aqui se batendo contra rochas. A ferida está abrindo e no dia seguinte você bate de novo contra a mesma rocha. E passado um tempo você bate de novo contra a mesma rocha. E passado mais um tempo você bate de novo contra a mesma rocha. Há um ciclo que não fecha. Há um ciclo que não fecha. A mesma atitude, o mesmo comportamento. Você sabe onde vai dar, mas você diz, pastor é maior do que eu. E lá vou eu de novo contra a mesma rocha. Lá vou eu de novo me machucar. Lá vou eu de novo me ferir. Eu sei no que é que isso vai dar. A gente vai produzindo os próprios tormentos, querido. Você sabe do que eu estou falando. Esse homem não podia culpar ninguém. Ele não podia atribuir a ninguém as suas feridas. Se ele fosse sincero com ele mesmo, ele teria que reconhecer. Fui eu. Quem foi que causou cada uma dessas feridas fui eu. Eu que fiz. Eu que causei. Eu que abri cada uma delas aqui. Mas eu também tenho uma boa palavra para você. É que nada disso está sendo pregado para gerar um fardo de culpa. Mas sim para gerar no seu coração a expectativa da restauração. Porque Jesus é aquele que olha para nós e diz assim. Eu sou poderoso para tirar você mesmo dos lugares escuros nos quais você se colocou. Eu posso quebrar as correntes que você mesmo produziu. A Bíblia fala mais. A Bíblia diz que esse homem ele tinha uma mente dividida. Porque quando Jesus aparece, ele vê Jesus e de longe ele corre, ele se prostra diante de Jesus. Mas ele também grita em alta voz. Que queres comigo Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Deixa-me em paz. Quem se prostra? O homem. Quem grita? Deixa-me. O demônio. Tem uma divisão aqui. Tem um homem que está se prostrando porque reconhece Jesus. Mas tem o demônio que está resistindo e dizendo. Jesus, me livra do teu toque, do teu agir. Uma mente dividida. E assim também o inimigo opera em nossas vidas. Uma mente dividida. Não sabe o que quer. Se quer prostrar-se. Sem ser tocado. Se quer ser tocado. E de fato liberto. O que é que quer? O que é que você quer? O que é que você deseja? Às vezes a gente vem na quarta-feira e se prostra. Mas chega na quinta de manhã, a gente já está dizendo. Deixa-me em paz, Jesus, filho do Deus Altíssimo. No domingo a gente está, Jesus, prostrado estou. Reconheço quem tu és. Mas às vezes no meio da semana, nos desafios cotidianos, a gente vai colocando Jesus assim, meio que de lado. Falando, não, não, deixa-me em paz. Não mexe nessa área na minha vida. Não toca, não bagunça demais. Mas Jesus, me poupa. Me poupa do teu toque. Assim o inimigo vai trabalhando. E aqui, a gente vai aprendendo também, como é que Jesus opera. Como é que Jesus trabalha. Porque a Bíblia diz, no versículo de número 15, que quando Jesus encontrou aquele homem e o libertou. A primeira coisa que acontece, é que ele é tornado alguém assentado, vestido e em perfeito juízo. Fale comigo, assentado, vestido e em perfeito juízo. Fale assim comigo, Jesus, quer me devolver o equilíbrio. Jesus quer nos devolver o equilíbrio. Essa é a primeira coisa. Sabe como é que Jesus começa a libertar a nossa vida? Do poder do inimigo, do que ele faz? Quando ele devolve algo chamado equilíbrio para nós. Assentado. Vestido e em perfeito juízo. Equilíbrio. É essa capacidade de você agir, viver, escolher, decidir de maneira responsável. Madura. Baseado. Não nas pressões. Não nas opiniões. Não nos vazios e nas carências. Mas sim baseado em uma coisa. Baseado em princípios. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que toma decisões a partir de princípios, de valores. É gente que decide olhando e se perguntando. Agrada a Deus? Vale a pena? Vai me abençoar? Vai me conduzir a bom fruto? Então eu vou. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é quando nada consegue manipular você. É quando a situação não consegue manipular você. É quando o seu desejo não consegue manipular você. Aí você está vendo uma pessoa equilibrada. Você sabe que você está diante de uma pessoa equilibrada. Quando a pessoa não é manipulada por aquilo que acham. Ela não muda, não se entorta, não se deforma. Por causa daquilo que estão pensando, dizendo, falando. Ela não está tentando se encaixar para ser aprovada por alguém. Ela é equilibrada. Ele é equilibrado. É alguém que é dono de si mesmo. É alguém para quem Deus já devolveu as rédeas da vida. Deus chegou e disse assim. Filho, eu te libertei. Pois agora pega as rédeas da tua vida. E começa a escolher, a viver e a decidir. Como uma pessoa sábia. Como uma pessoa inteira. Como uma pessoa completa. Isso é equilíbrio. A primeira coisa que Jesus quer fazer é devolver equilíbrio. Equilíbrio. Para as nossas vidas. Quero declarar no nome de Jesus. Uma estação em que Deus vai começar a colocar as coisas. Em ordem. É dentro de nós. Em que as coisas vão se organizar primeiro do lado de dentro. Para depois elas se organizarem do lado de fora. Em que meu irmão. Você vai estar com a cabeça tão no lugar. Tudo tão bem alinhado. No eixo. É incrível, por exemplo. Um carro. Um carro quando está com o seu eixo. É correto. Ele flui meu irmão. Se você solta a direção. Ele vai reto. Ele não se inclina nem para a direita. Ele não se inclina para a esquerda. O eixo está alinhado. Escute uma coisa. A nossa tendência. De ir para extremos. De ir para caminhos que não são do Senhor. É porque o eixo interior está desalinhado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai começar a colocar tudo no seu devido lugar. Deus vai organizar prioridades. Deus vai organizar agendas. Deus vai organizar relacionamentos. Deus vai organizar suas emoções. Deus vai organizar você. Você vai começar a viver. Acima do momento. Acima da situação. Acima da carência. Acima da dor. Em nome de Jesus. Acima das ausências. Para a glória de Deus. Eu quero crer nisso. Acima de quem está te faltando. Acima de quem não está chegando junto. Acima de algum suporte que você gostaria de receber. Mas você vai estar sentado em perfeito juízo. E o inferno vai estar olhando e vai estar dizendo. Eu pensava que a essa altura. Ela já teria perdido a cabeça. E você vai dizer. Eu não perdi a cabeça. Porque graças a Deus. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus. Ele cuida de mim. O meu Deus me guarda. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é que Jesus. Enquanto o louvor retorna. Eu vou. Encerrando com isso aqui. Sabe o que é que Jesus vai fazendo aqui. Ele devolve equilíbrio. Mas a segunda coisa que ele quer devolver. Para você e para mim. Para termos uma vida liberta. Do poder do inimigo. Ele devolve propósito. Ele devolve propósito. Verso 19. Ele olha para aquele homem. Jesus diz assim. Vá. Para casa. E anuncia aos teus. Porque dar testemunho. Para quem não conhece. A gente é fácil. Quero ver. Dar testemunho. Para quem conhece. Né. A pessoa fala. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Um cara que encontrou. No ponto de ônibus. Ele chora. É lindo. Mas as vezes vai falar para a mãe. E a mãe diz assim. Não sei não viu. Eu não vi isso aí não. Não sei se você está entendendo a tática de Jesus aqui. Jesus mandou ele para casa. Porque é só para deixar claro assim que. De fato o homem foi liberto. Porque quando os de perto. Vêm sinal de libertação. É porque houve. Uma libertação. Propósito. Fale comigo bem forte. Propósito. Repita comigo. Equilíbrio. Equilíbrio. Propósito. Jesus está dando uma missão. Está dando uma tarefa. Está dando um propósito. Para aquele homem. E quando Jesus entra. Para libertar. E para quebrar cadeias. E para destruir grilhões. Ele faz a mesma coisa. Ele nos dá propósito. Ele nos dá uma mensagem. Para a gente carregar. Ele nos dá pessoas. Para nós alcançarmos. Ele nos dá uma missão. Para nós realizarmos. Ele nos dá um bem. Para a gente fazer. Ele nos dá um lugar. Para a gente iluminar. Ele nos dá uma tarefa. Para a gente executar. Ele nos dá alguém. Para a gente servir. Lavar os pés. E cuidar. Propósito. Ele nos tira de nós. Ele nos faz viver. Uma vida maior. Que nós mesmos. Ele nos faz ser canal. Ser um instrumento. Em suas mãos. Propósito. Agora o mais lindo. Eu quero fechar com isso aqui. A terceira coisa. Quando Jesus vai libertar a vida de alguém. Ele devolve o valor daquela pessoa. Enquanto as luzes se apagam. Eu encerro com. O final desse texto. Que diz assim. Que quando Jesus foi libertar o homem. Os demônios pediram. Para que não saíssem daquele lugar. E passavam uma manada de porcos. E Jesus autorizou. Que os demônios fossem para os porcos. Os porcos se precipitaram. Todos eles. Precipício abaixo. Caíram. Foi um suicídio de porco. E pensa comigo. Para uma região. Que vivia. Economicamente. A base. De criação de porco. Ou pelo menos. Que tinha a criação de porco. Como um dos seus pilares econômicos. Aquilo ali foi um chacoalhar. As pessoas. Disseram. Sai daqui Jesus. Jesus foi expulso daquele lugar. Porque a libertação daquele homem. Causou uma perturbação econômica. Dois mil porcos. Precipício abaixo. Mas o homem saiu liberto. Escuta. As pessoas. Da região. Com certeza. Jogariam o homem pelo precipício. E ficariam com os dois mil porcos. Jesus jogou os dois mil porcos. Mandou fazer uma feijoada. E ficou com o homem. Porque essa história fala do valor do ser humano. E hoje eu vim dizer para você. Que quando o assunto é guerra espiritual. Quando o assunto é Jesus entrando. Para libertar a nossa vida. Há um valor. Há um valor. Há um valor na sua vida. Há um valor especial. Há um olhar de Deus. Para com você. Quem dera nós entendêssemos. O amor que o Pai tem por nós. Quem dera nós tivéssemos essa revelação. Essa compreensão do quanto o Pai nos ama. Nós poderíamos ser rejeitados pelos homens. Mas louvado seja Deus. Porque ainda que fôssemos. Nós somos amados por Ele. Nós somos valiosos aos Seus olhos. Esse amor maravilhoso do Pai. Quebra as raízes da rejeição. Esse amor valioso de Deus. Ele cura as feridas da alma. Esse amor valioso de Deus. Ele destrói as amarras espirituais. As mentiras que o diabo por tanto tempo. Plantou no seu coração. Você tem um valor. Um valor diante do Pai. E por isso Ele não abre mão de você. Por isso Ele não desiste de você. Todos nós temos algum lado gadareno. Todos nós temos algo. Que precisa por Deus ser liberto. Todos nós temos alguma esfera. Quem sabe. Que precisa do poder libertador de Jesus. Eu não sei. O que diz respeito a você. Eu sei o que diz respeito a mim. Mas. Eu não sei. Quem sabe. Talvez. Você hoje está aqui. E você diga. Pastor. É comigo. É comigo. Eu percebo que. Eu percebo exatamente isso daí. Eu tenho vivido no sepulcro. Eu tenho vivido no final. Eu tenho vivido como se um ponto final. Já tivesse sido dado sobre a minha vida. Eu tenho vivido como se sentenças. Já tivessem sido estabelecidas. Sobre mim. Eu não tenho a esperança. Eu estou parado. Eu estou passivo. Eu estou entregando os pontos. Eu estou me rendendo. Ou talvez você diga. Sabe eu. Eu sou alguém que. Que como esse homem aí. Eu também não me submeto a nada a ninguém. Ninguém me para. Ninguém me controla. Ninguém me interrompe. Eu vou para onde quero. Faço o que quero. Sigo como quero. Em total descontrole. Eu sou um carro sem freio. Depois que eu começo. Não tem freio. Ou talvez você diga. Eu me identifico. Tem rochas contra as quais. Eu tenho me jogado. E eu sei que me fere. Mas eu vou de novo. Eu sei que não é para mim. Mas eu vou de novo. Eu volto para ele. Eu volto para os braços dela. Eu volto para aquele relacionamento. Eu volto para aquele mesmo visto. Eu volto para aquela mesma conversa. Eu retorno para aquele mesmo ambiente. Eu vou me jogando dentro. Do que me enlaça. Do que me prende. Do que me sufoca. Pastor. Eu confesso. Eu sou construtor. Construtor das minhas próprias prisões. Eu sou o arquiteto dos meus cárceres. Eu preciso reconhecer. Tem jeito. Tem como. Será que há como? Será que há alguma forma? Eu me encontro assim também. Dividido. Muitas vezes com a mente dividida. O coração dividido. Há um lado meu que quer Deus. Há um lado meu que quer Jesus. Quando eu venho ao culto. Eu quero Jesus. Quando eu venho ao culto. Há uma chama que acende. Dentro de mim. Mas tem outro lado meu. Que também fala alto. Dizendo. Jesus. Afasta-te de mim. Eu quero declarar sobre você. O filho do homem Jesus Cristo. Está aqui nesse lugar. E ele é poderoso. Para devolver. Equilíbrio. Propósito. Valor. Basta um toque dele. Basta uma palavra dele. Basta um liberar da graça dele. É Jesus. Meu irmão. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Da mesma forma que ele desembarcou ali. Ele desembarca aqui nessa noite. Aqui agora. No nosso meio. Para a glória do nome do Senhor. É ele quem faz. É ele que é poderoso para fazer. É ele que é poderoso para quebrar as amarras do inimigo. E para devolver vida. E para devolver paz. E para devolver esperança. E para colocar tudo no seu devido lugar. Para organizar o teu íntimo. Para organizar o seu interior. O nome dele é Jesus. É Jesus. Jesus Cristo de Nazaré.